Olá pra você que acompanha o Observatório da Televisão e eu tô aqui com o elenco, com o super elenco da peça e o vento vai levando tudo embora. Tudo bem, Josi? Tudo ótimo. Melhor agora de poder estar falando dessa peça que eu gosto tanto de fazer. Ah, que ótimo. O que o espectador vai encontrar nessa peça? Como é que é o texto? Fala pra gente. Então, a peça fala sobre a história do Gabriel e do Pedro, né, que são dois melhores amigos, irmãos de vida e aí essa amizade vai ser colocada à prova nesse espetáculo porque eles acabam se apaixonando pela mesma mulher que é a Bia, minha personagem. E aí entra a questão de que vale mais, né, um amor ou uma amizade? Aí o público, mas é ótimo porque o público vai se divertir, vai dar risada, vai se emocionar, é uma peça que... Tem um pouquinho de tudo, então. Tem um pouquinho de tudo. E é baseada na música O Vento no Litoral do Renato Russo. Então, acho que como o Renato, né, ele navega por todos os sentimentos, a peça também é assim. E aproveitando esse dilema todo, né, Gabriel, o que importa mais pra você? O que é mais importante pra você? O amor entre o homem e a mulher ou a amizade entre dois amigos? Eu acho que, primeiramente, olá, galera do canal, prazer estar aqui com vocês. Eu acho que a lealdade é importante. A lealdade é o afeto. Então, seja com o seu amigo, com a sua garota ou com o seu garoto, o importante é a gente estar leal aos princípios do limite do nosso companheiro, da nossa companheira. Então, dentro da peça, todos os motivos e as situações que eles resolvem, dá a uma determinada escolha, mas não quer dizer que essa escolha é uma escolha que é única. Numa outra situação pode ser, entendeu? A lealdade vem pelo outro lado. Então, não sei dizer, na verdade. É, de cada história, né, de cada parceria, né? Agora, Juliano, como é que você se preparou pro seu personagem, por exemplo? Então, na verdade, como a gente tá falando, conta a história de dois grandes irmãos de vida. E o meu personagem, né, é um cara, o Gabriel, né, que é um cara totalmente lúdico, músico. Então, junto com a produção, a gente começou a estudar violão, fazer aula de canto, pra gente começar a se aprofundar, ver o que é esse livrinho da sorte que o meu personagem tanto carrega e coloca isso junto na peça, né, traz pro seu melhor amigo. Então, é basicamente isso. Então, aí eu estudei música, tive que estudar o violão, tive que estudar o canto, piano e essas coisas. Agora, Josi, explica pra gente como é que essa vida de ator que faz televisão, faz teatro, é muito puxado? É uma ponte aérea, né? Hoje, por exemplo, eu tava... Ontem eu tive que ir pro Rio às 10 da noite, hoje eu tava no voo das 6, ou seja, eu tive que acordar às 4, tô andando no porto às 5. Aí amanhã eu tenho trabalho em São Paulo interior, então, assim, é aquela correria. Mas eu acho um privilégio pra gente poder estar aqui no palco, estar na televisão, estar no cinema. Eu falo, eu amo o que eu faço, o que é atuar, né, não importa qual seja. Mas é claro que o teatro é muito especial na minha vida. Eu comecei com 6 anos fazendo teatro e seguiu a minha vida inteira. Então, não que eu tenha uma preferência, mas eu tenho. Eu me sinto realmente feliz em casa. E aí, por mais que seja cansativo, a gente fica longe da família, quando sexta, sábado e domingo, que é normalmente que a gente fica em cartaz, teoricamente é o tempo de folga das pessoas e a gente tá trabalhando, então é difícil encontrar as pessoas que durante a semana, que talvez você tenha uma folga, as pessoas estão trabalhando. Isso tudo, quando a gente faz o que gosta, fica pequeno, né, e se torna, é tão prazeroso que a gente quer. Mas é ótimo poder fazer um pouquinho de cada coisa. Agora, Juliano, você que começou há pouco tempo até, né, na televisão, mas começou muito forte, né, qual a importância, então, do teatro pra formação do ator, assim? Pois bem, eu comecei estudando aqui em São Paulo, cinema, né, com a Fátima Toledo, e em seguida fui pro Rio de Janeiro e comecei a estudar teatro. Então, eu fiquei dois anos estudando teatro, e em sequência surgiu a oportunidade de fazer o Big Brother, como ator mesmo, e aí, após o Big Brother, entrei e tornei com uma peste chamada Três na Pista, e depois é uma aliação e agora, novamente, estou no teatro. Eu acho que o teatro, como se diz, é a base de tudo, né, e realmente, pra mim, é muito importante fazer. E como ela disse, cara, quando a gente faz o que a gente gosta, não tem preferência, mas existe sempre uma diferença da forma que se faz, né, o teatro, ele é ao vivo, você tá direto com o telespectador, então você interage, você sente, cada cidade tem suas manias, seus trejeitos, e na televisão você pode regravar, pode fazer novamente, só que, em contrapartida, são vários textos, você tem que decorar toda semana, todos os dias, e o teatro, não, ele começa de um jeito, termina do outro. Tem ator que corta o pé em cena, tem ator que... Não, não, teve um caso, vou até contar aqui, na estreia que a gente fez no Rio de Janeiro, me deu um frio na barriga, né, cara, fiquei todo nervoso e tal, mas tudo bem, passou. Aí, no final de semana seguinte, que a gente foi fazer novamente a apresentação, rapaz, furei o meu pé em cena, começou a sangrar, eu falei, não pode parar, né, cara, o espetáculo não pode parar, então a gente continua, e quando a gente faz o que a gente chama... Tem manquinho, sim. É, o personagem começa reto, depois começa manco, depois termina manco, né, foi engraçado. Mas, é, é ofício do ator, sabe, você tem que começar e ir até o fim. Espetáculo continua. Com certeza. Gabriel, você pode, então, chamar o público pra assistir a peça em São Paulo? A peça começa agora em São Paulo. Nada melhor, né, aqui de São Paulo. Sim, é, eu tô... Apesar de ser paulista, eu tô há 10 anos no Rio de Janeiro, é a segunda vez que eu vim a São Paulo fazer espetáculo, ano passado eu vim com o Roleta Russa, que foi recebido de forma impressionante. E aí, fica um convite de um paulista, pros paulistas meus amigos, pra os visitantes de São Paulo, venham conhecer esse texto, um texto legal, de uma autora super engajada, que faz parte de um desenvolvimento de trajetória, tem uma música da KCAL exclusiva, que nunca tocou em lugar nenhum, que tem na peça, a gente tem, né, a música do Renato no espetáculo, e um texto lúdico, muito bacana, que fala de afeto, de amor, onde você vai poder se divertir, e compartilhar desse sentimento com a gente, eu sei que São Paulo é um lugar absolutamente receptivo e sedento por cultura e informação. Então, venham, Teatro Itália, sexta, sábados e domingo. A gente espera todo mundo aqui no teatro pra rir, se divertir, se emocionar com a gente. Ok, gente. Nessa curta temporada, do dia 7 de julho ao dia 30 de julho. Não, não foi nada ensaiado aqui, foi tudo improvisado. Mas é isso, espero receber vocês aqui, vai ser um prazer muito grande, e um beijo a todos.